A toda rapazada de junho deve me dar presente hoje Eu fiquei sabendo que hoje é outro dia que o banho tá mais notado Então a gente vai bagunçar de verdade, sabe por quê? Eu já ouvi você falar que é seu cara Que a máquina é de graça, você vem pra brincar A quem diz aquele coisa e não, eu tô sem Mas agora eu vou te falar, porque eu deixo ver assim Mas me solta, quando eu te revoltar A vida que eu não vou te levar 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 E tem o nome sem calor, tem o nome sem calor Quem não sabe o que eu não vou, eu não vou te levar Eu sou o nome sem calor, me te buscar logo aqui Eu queria que você, pode imaginar Vem na sua mente, porque eu vou entrar Não deixa a tua volta, eu colhi meu sorriso E tem sete milhão pra que eu não vou te levar E tomou mais juízo Eu já vou ver a cena, eu me envio a salvo Esse é seu segredo, matar o dia do O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal E chamou meu sorriso O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal Faz ao pé de um tempo, se ela gosta do O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal Na praia de uma chuva, na chuva que do seu sal E na praia de uma chuva, pode deixar a voz E flore a luzada, não é interesse O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal Enquanto passar, chama a atenção do pai Pega o Black, leu e solta o chão O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal O homem que me deu aqui, é melhor que do seu sal Só que porque ela é impossível que não tenha terrível A roupa dela que não há mal é desordida Ela é impossível que não tenha terrível E a peçada sabe que ela é louco O óculos tá doido, não come, não teme Hoje eu tô presente no bonde da PM Daqui eu tô perto, olha que eu vou falar Só que... É, agora? Ponte aí É, ela tá muito esmorazada E a gente não tem pouso, é a minha pressão E a gente não tem pouso, é a minha pressão E a gente não tem pouso, é a minha pressão E a gente não tem pouso, olha só Tão a gente chegando na paz A picada, a pegada Olha aqui, se me bate, tu vai ver Camarote, nada a vive O que te ganha de dó Tô pagando dinheiro para a nossa, olha só E a gente não tem pouso, a noite me apaixonou Mas ela tá em casa, porque eu tenho outros planos Vou pegar o camarote, o diálogo de mulher Tá tudo ameaçado e só a vontade que não quer Nós pegamos a garrafa, a gente não tem pouso, é a minha pressão E a gente não tem pouso, é a minha pressão E a gente não tem pouso, é a minha pressão E a gente não tem pouso, é a minha pressão Se quiser entrar com a pitbull Mas é fácil também Se quiser entrar com a pitbull Olha só a gente, eu guardo a ponta Essa mina é porra, desabado, só se gostou, pediu Mas quando chega o final, semana pesada E que seu povo tá com a rua, bota o povo pra fila Que não quer, quem tá de manhã É a NEC, Black Jack, eu tô noção e deixo de RIT Vou dar a luz de sol, eu me dou pra o que não tô E se eu não tá vindo, eu bati no ar, me chora Eu bati, bati no letô, olha aqui que eu fiz pra dor Chorei me tirando pro erro, então não vai chá Me sabe pra tampar, que se me coloco a bola Só tem a misericórdia, tá bom Só na puta não fica de nada, só no chão, só no chão, só no arado Fica da parte do meu dedo, mas vai ficar doce do meu dedo Ela é o vizinho, eu não vejo, e volta de trás, ela é o vizinho, eu não vejo É como é o chuchu, que ela vai deixar de brilho, é colégio, eu sigo agora Olha só, olha só, deixa ela passar, deixa ela passar É que ela já lhe faz a palavra, não é como a dor de anta Deixa ela passar, deixa ela passar, agora a tira tá elevado, não é como a dor de anta Que amor é uma ilusão, não digo isso, que a mulher fala que não diga Aí ela tá mentindo, é que eu amo, eu sigo agora Fazendo atreado, vai, 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 vai Que amor é uma ilusão, não digo isso, que a mulher fala que não diga Aí ela tá mentindo, é que eu amo, eu sigo agora Fazendo atreado, vai, 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 vai Só eu sei de verdade Só para saber quem é o mar